Ainda sobre as eleições na Venezuela, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, deve conversar amanhã mais uma vez com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, sobre o processo eleitoral da Venezuela. Essa é uma apuração da analista Jussara Soares, que já está na tela, para contar como deve ocorrer esta conversa. Jussara. Olha, Yuri, essa é uma conversa que está prevista para ocorrer amanhã, segundo fontes do Palácio do Planalto, é possível que essa conversa, uma videoconferência entre o presidente Lula, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente do México, López Obrador, ela ocorra no final da tarde, assim como ocorreu há algumas semanas, data exata, 1º de agosto, quando os três presidentes conversaram pela primeira vez sobre o processo eleitoral na Venezuela. Bem, o presidente Lula e os outros dois presidentes, eles devem conversar sobre um novo panorama do processo eleitoral e como têm sido essas negociações. Lembrando que Brasil, Colômbia e México têm tentado se colocar como interlocutor, tanto do regime maduro quanto da oposição. Bem, nesta conversa prevista para amanhã, Yuri, eles também devem tratar da possibilidade dos três terem conversas com o Maduro e uma outra conversa também com o Edmundo Gonçalves. Isso está na mesa, está sendo discutido, não tem uma data prevista ainda para que essas conversas ocorram, mas ainda de acordo com integrantes do Palácio do Planalto, o ideal é que não se demore muito para ter essas conversas. Afinal de contas, a eleição na Venezuela ocorreu no dia 28 de julho, então já é considerado o momento para que os três presidentes que se colocam como interlocutores possam falar tanto com o Maduro quanto com o Edmundo Gonçalves, que foi o candidato da oposição. Bem, a gente lembra também que o próprio presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu para falar com o presidente Lula, mas essa conversa não aconteceu separadamente, se entendeu que o Brasil, neste momento, para se continuar como um legítimo interlocutor, quanto de um lado quanto de outro, precisa ter o apoio também desses outros dois países, Colômbia e México. Por isso, toda essa negociação em conjunto. Lembrando que o Brasil, junto com Colômbia e México, eles divulgaram, os três países divulgaram uma nota conjunta no dia 1º de agosto, quando houve a conversa entre os três presidentes, e também na semana passada houve um segundo comunicado conjunto, e aí é assinado pelos chanceleres de Brasil, Colômbia e México. Bem, os três países reforçam a necessidade da divulgação dos dados desagregados dessas urnas, e também defendem uma solução pacífica para essa questão do processo eleitoral na Venezuela. É importante isso que você relembra, né, Jussara? A gente está falando aqui de um intervalo de menos de duas semanas, em que esses três líderes de Brasil, Colômbia e México vão conversar em relação à Venezuela, uma conversa dia 1º, amanhã dia 12, ou seja, em um intervalo de menos de 14 dias, duas conversas diretas entre eles, e esses dois comunicados também que você muito bem lembrou na quinta passada e na quinta retrasada. E todos eles com este teor de divulgação das atas, dos dados desagregados, que se saiba urna por urna qual foi o resultado, qual foi o número de votos que cada um dos candidatos recebeu em cada uma das dezenas de milhares de centros de votação na Venezuela. Agora, aí eu queria uma análise tua, pelo que a gente, a informação que abriu este nosso bloco, este nosso bloco, desta posição da Suprema Corte, que é controlada pelo chavismo, dizendo que o que ela decidir não cabe recurso, é irrecorrível, isso é mais uma demonstração da pouca disposição do regime em ceder ou em reconhecer que sim, é possível se verificar um outro resultado que não aquele divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Enquanto Maria Corina Machado deixa muito claro que esta é a melhor oportunidade em 25 anos que a Venezuela e a sociedade venezuelana tem de fazer uma transição pacífica, caso contrário, o pior poderia acontecer que seria um conflito armado, violento, entre os setores que defendem, apoiam o regime Nicolás Maduro e os setores que não querem a permanência desse regime, Jussara. É isso, Yuri, você lembrou muito bem que essa posição da Justiça de que o resultado da auditoria é o definitivo, não é bem isso que Brasil, Colômbia e México entendem neste momento. A gente lembra também que o governo brasileiro, Itamaraty, tem sido muito cauteloso em dizer, em rechaçar determinadas situações. Eles seguem cobrando, acho que o caminho neste momento é cobrar esses dados abertos. Bem, o que eles vão tentar, eu consegui apurar nos últimos dias aqui, Yuri, é que eles vão tentar que Maduro e a oposição aceitem uma verificação externa. Bem, mas isso precisa ser negociado e, como você disse, pelos sinais que vêm da Justiça venezuelana, isso não deixa espaço para essa negociação. Bem, agora fica uma dúvida também, o que a gente tem acompanhado, é que se Maduro seguir endurecendo o posicionamento, enfim, como que o Brasil vai se manifestar diante disso? Afinal de contas, o Brasil tem evitado tomar partido. Por exemplo, alguns países reconheceram Edmundo Gonçalves como presidente eleito. A gente viu comunicados também da Casa Branca nos Estados Unidos, a gente viu comunicados da Argentina e outros países que já reconheceram ali, já rejeitaram a reeleição de Maduro. Para se manter como esse interlocutor, para tentar se colocar como uma solução pacífica, o importante, Yuri, o Brasil diz que é caminhar ali no meio termo. É uma situação que o Brasil vai, dependendo do desenrolar disso, como Maduro for reagindo, e isso vai colocando o Brasil numa situação ainda mais complicada. Por isso que é tão importante, essas fontes do governo brasileiro têm dito, da importância dessa negociação conjunta com Colômbia e México, porque aí o Brasil tem ali mais respaldo para se colocar e defender esses posicionamentos. Bem rapidinho, Jussara, antes de encerrar contigo e poder te liberar, tem um aspecto também que é muito importante e queria que você compartilhasse se as suas fontes na diplomacia mencionaram isso, que embora vários desses países, a começar pelos Estados Unidos, reconheceram a vitória de Edmundo Gonçalves como o candidato que teve mais votos na votação na eleição de 28 de julho, é uma situação diferente daquela vivida na eleição na qual a oposição foi representada por Juan Guaidó. Ainda não se fala em reconhecer um governo paralelo ou se aceitar permanência de diplomatas ligados a Juan Guaidó nos seus respectivos territórios, como aconteceu, inclusive, aqui no Brasil. O governo Jair Bolsonaro tratava Juan Guaidó como presidente da Venezuela e com direito a uma representação diplomática no Brasil, não reconhecendo o governo de Nicolás Maduro. É isso, Yuri, aqui pelo Brasil não se fala em reconhecer Edmundo Gonçalves como presidente eleito. Inclusive, tem uma cautela muito grande dizendo o seguinte, olha, é preciso que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela presente esses dados abertos, mas também é preciso checar essas informações que a oposição tem divulgado de que Gonçalves foi eleito. Então, o Brasil tem se colocado nessa posição de dar o benefício da dúvida. A gente sabe ali do agravamento da questão do regime maduro, tem ali uma tendência de endurecimento, inclusive, de perseguição contra a oposição, mas o Brasil tem se mantido cauteloso. Como a gente disse aqui, o Brasil tem optado por ser um interlocutor e tem mais. A gente falou também aqui na semana passada bastante sobre uma nova resolução a ser discutida na OEA. Enfim, tem uma proposta para que, enfim, uma nova proposta para essa questão do processo eleitoral na Venezuela. O Brasil se absteve na primeira solução porque ali aquela proposta de resolução, a primeira tentava impor um observador externo. É tudo que o Brasil não quer neste momento, porque acha que ao colocar uma imposição, aí rompe total o diálogo com o Maduro. Então, tem ali muita cautela que a gente observa, principalmente vinda do Itamaraty.